Salve salve galera do canal em 4 e 2 rodas aqui que vos fala sou o Eduardo e hoje pessoal vou fazer a troca da Correia dentada aqui do motor A111 que é do meu voyajão aqui Tirar logo essa capa aqui ó pra vocês verem aqui A correia dentada ela tem um prazo de troca ou 50 mil km ou 3 anos né Eu troco com 2, por que? Por precaução, porque ela não avisa quando vai torar não Ela já tá até com as marquinhas, são 2 anos completos que essa correia dentada foi trocada Ou seja, tem 2 anos que eu comprei esse carro, quando eu comprei ele eu fui logo trocando É óleo, correia dentada, fita de óleo, fita de combustível Tem que trocar e correia auxiliar, né, essa correia também aqui é nova mas tá boa Aí vou desmontar todo o sistema aqui, desmontar essa correia, desmontar as capas Soltar a base aqui do calço aqui do motor pra poder fazer a troca dessa correia e trocar o rolamento também Já tá tudo ali dentro do carro ali de novo, beleza? Pronto, aí tirei a correia Poli V, né, correia auxiliar aqui do alternador Aí tá aqui, a preferência dela é 6PK 1200 SF Beleza? A gente dá logo uma inspecionada nela, vê se ela não tá trincada Tá vendo, ó, tá vendo? Aqui Ela não tá trincada Nessa correia aqui foi botada nova Quando eu comprei o carro Nessa correia aí, ela não tem nenhuma trinca, nenhuma quebra nela, não tem nenhuma rachadura Não é necessário trocar A do ar-condicionado É... ela tá aqui Aí ela também... vou inspecionar ela Pra tirar ela foi o que eu fiz Tem a chavinha que vem no kit, né Ela é mais pra colocar, né Porque pra botar eu prefiro colocar a chave de fenda Assim e fazer isso, ó Forçar e girando ao mesmo tempo, beleza? Aí o que é que eu faço aqui? Forço assim pra ela vir pra cá, beleza? Aí, pronto Correia do ar-condicionado A referência dela tá bem apagadinha aqui Mas dá pra ver aqui A referência dela é 3PK 796 Aí, ó Contitec, original Volkswagen Não tem nenhuma rachadura E outra coisa, pessoal Pra tirar ela foi melhor colocar a chave de fenda aqui, ó Pulsionando ela pra cá e girando o motor ao mesmo tempo Aí fui, fui e aí ela saiu Saiu muito melhor pra cá Tomar cuidado pra não quebrar ali o O conector lá do compressor, né Da bobina lá Da bobina magnética do compressor, beleza? Agora eu tirei bem ele, bem na medida O compressor pra quem tá chegando agora Já fiz reparo nele Faz um tempão assim que eu comprei o carro Agora eu vou soltar essa polia aqui, ó Eu coloquei uma posição aqui pra câmera Aí, ó Pra folgar esse parafusoado aqui O que é que eu faço? Eu coloco uma marcha lá Coloquei o carro em primeira marcha Pra poder dar uma travadinha no motor Pra eu poder folgar aqui tranquilamente Beleza? Aí, ó A polia embaixo Aí a pessoa já inspeciona Se a polia tem Se tem algum vazamento de óleo Agora eu vou retirar os parafusos 10 Que segura essa capa Beleza? Aqui, amigos, agora Tirei a capa Aí tá aqui, ó O ponto aqui embaixo Ele nada mais é Agora eu vou mostrar bem mostradozinho aqui, ó Um dente desse aqui Ele é chanfrado pra dentro Ou seja Aqui você pode passar o dedo aqui E vai ter um dente Que ele é pra dentro assim Ele tem esse formato assim E os outros são tudo retinhos Aí ele faz esse chanfro aqui pra dentro Que é esse dente aqui Que bate com esse rasgo aqui, ó Onde eu tô com o dedo aqui Da bomba de óleo Esse primeiro rasgo aqui, ó Tá vendo? Esse rasgo aqui, ó Tá vendo? E aqui é o tensionador da correia Beleza? Ele pega um Allen 5 Aí você tensiona ele E depois eu vou mostrar o tensionamento Tem um dentezinho ali Que ele vai igualar com aquele rasgo ali Eu vou mostrar depois Pra ficar melhor pra vocês entenderem Aqui, pessoal Naquela vez lá da troca da bomba d'água Esse motor não ficou certinho no ponto, não Pode ver que ele tá um pouquinho atrasado Aqui o ponto de baixo Ela tá recuada O ponto dele não tá certo Tá recuada um pouco Mas em cima Eu descobri de cima, né Aqui, ó Tem uma Aqui em cima tem uma bolinha aqui Que ela tem que ficar reta Com esse dentinho daqui, ó Tá vendo? Aqui tem uma bolinha Aqui tem uma bolinha Aí a bolinha E o dentinho Os dois ficam retinhos Um com o outro, tá vendo? Um com o outro aqui Beleza? Só que embaixo eu notei que não O que é que eu vou fazer agora? Eu vou folgar aqui O tensionador aqui da correia É um A13 Ó, pronto Foguei, ele já saiu aqui, ó Tá vendo? Tudo isso fazendo sempre com o carro frio Pronto Aqui tá o tensionador Tirar aqui o parafuso Pra desparafusar ali do lado O tensionador tá aqui, ó Ele nunca se sabe Quando é que Esse Esse tensionador pode travar, né? Ele não avisa Ele não manda recado, não Pronto Tá no tempo de trocar Aqui a gente guarda Vai que um colega aí Tem um carro desse aí De repente dá problema E tal E ele precisa De um tensionador desse Pronto Tirei aqui os Os parafusos aqui Esses são outros parafusos perigosos E você É E você espanha a rosca dele Se o carro tiver quente Aí vou tirar aqui a correia Aí o pessoal fala Pô Eduardo, e agora Como é que a correia vai sair? Tem gente que tira esse calço daqui de baixo Só que tem um pulo do gato aqui Que é o seguinte Também aqui, ó Eu venho aqui, ó Abro aqui de lado E passa a correia aqui, ó Pronto, pessoal Vou mostrar aqui Para não dizer que eu não mostrei direito Aí o cara vem aqui, ó Falta um pouquinho aqui Com a chave de fenda, ó Tá vendo? Aí dá essa aberturazinha A correia passa Passa aqui, ó Entre esse plásticozinho aqui Para não ter que tirar Essa base aqui da frente Aqui Tá vendo? Eu prefiro fazer assim, ó Tá vendo? Aqui passa a correia Passa por aqui E tira ela fora Beleza? Pronto, aí aqui, ó Eu venho aqui Vou dar uma examinada nela aqui, ó Para mostrar a vocês aqui, ó Aí, ó Ela começa a marcar, ó As costas da correia Começa a ficar marcadinhas Você está dando para você ver aí, ó Dente Dente não, dente sim Dente não, dente sim Tá vendo? Marcando aqui E o que é que acontece? A correia vai ficando Ela vai ficando espelhada aqui, né? Tá vendo, ó? Aí já indica que é tempo de troca Joga aí para o lado Especionar também aqui, ó Esse é a engrenagemzinha aqui A bomba d'água A minha bomba d'água é nova Então não tem tanto risco assim Beleza? Minha bomba d'água, ela é nova Aqui, eu vou botar ele no motor No pontozinho aqui certo dele Esse dente chanfrado aqui, ó Tá vendo? Tá batendo certinho com o rasgo lá da bomba de óleo Beleza? Vou botar um pouquinho mais para trás Para você ver que vai estar tudo certo aqui Tá vendo? Só com a mão mesmo eu consigo, tá vendo? Pronto Tá no tempo dele aqui Pronto Geralmente o ponto sai É, vem na hora dela de você apertar a correia Você tá tensionando a correia E aí ele sai Tá vendo aqui o tensionador da correia novo Aí o dente que eu falei Esse aqui, ó Esse dentinho aqui, ó Esse dentinho aqui Esse aqui, pessoal Ele tem que ficar mais ou menos aqui dentro Desse rasgozinho aqui, ó Desse rasgozinho aqui do meio aqui Bem no meinho aqui, ó Você já sabe que a correia tá tensionada Vou colocar ele lá com o parafuso, beleza? Colocar aqui o parafuso nele com essa arruela Já coloquei ele aqui, ó Vou encaixar ele lá Esse rasgo maior aqui Aquele parafusinho lá vai Ele vai encaixar dentro, beleza? Só rapidinho aqui pra... Agora vou eu encaixar aqui o O tensionador aqui da correia Pronto Agora vou rosquear ele aqui rapidão Encostou Beleza? Certificando que ele tá dentro lá do Do rasgozinho dele lá Pronto Ó lá Aí no rasgo lá Tô sem iluminação aqui Não sei porque que hoje ficou tão escuro aqui Ó lá Tá vendo? Onde o rasgozinho entrou Tá vendo? Ela entrou ali, ó Vendo o rasgo entrou Aí aquele... O dentinho vai igualar com esse aqui, beleza? Então vamos partir pra tensionar aqui a correia dentada Colocar ela no lugar A posição aqui não tá muito favorável Já coloquei a correia, tudinho Ali eu me enganei Ali é um Allen 6 Olha, tão pequeno e parece que... Não é... Não é o que a gente quer Pronto Apertada Pronto A gente confere agora Os pontos da correia aí embaixo Os pontos do sincronismo embaixo, né? Bateu aqui o chanfrado com o primeiro rasgo da bomba de óleo Em cima tem que bater aqui a bolinha com o dentinho ali Do sincronismo pro comando de válvula Por precaução, o que é que eu gosto de fazer? Eu dou um giro no motor pra ver se os pontos vão bater, entendeu? Pronto Os pontos batendo Sabendo ali que tá apertado Já deu o aperto ali Olha o dentezinho que eu falei a vocês lá, ó Onde o dentezinho foi parar Bem no meio, tá vendo? Olha lá Bem no meinho Sem estresse Tá fixado lá Apertado Aquele da porquinha 13 Não precisa ser muito aperto É porque você vai apertar com uma 13 combinada Entendeu? Uma 13 de estria Você vai Aperta até onde der É pesou Dá mais um apertozinho pra não quebrar o parafuso Beleza? Aqui eu sei que tá apertado Não tem o risco de soltar A gente coloca um trava rosca Eu prefiro não Porque de outra vez for tirar Aí fica complicado Só dá um giro agora no motor Pra ver como é que tá Pronto, pessoal Tá aqui Agora eu coloquei No ponto Tanto em cima Tá aqui, ó A bolinha batendo ali com a fazagem Beleza? Aqui é o ladinho Aquele dentinho Embaixo também Tá tudo certinho aqui, ó Vendo? Batendo ali o primeiro rasgo Beleza? Então agora eu vou terminar de montar aqui Já girei o motor Conferi os apertos E vou terminar aqui Pra funcionar o carro, beleza? Bom, senhores Concluído aí o serviço O motor já tá funcionando Pronto Então tá montado Trocada a correia Agora a correia nova Ela vem até com esse adesivo aqui, ó Esse adesivinho aqui Pra eu colocar A data O ano Quilometragem Até a bomba Bomba de De água Ela vem falando aqui Mas como Quando troquei a bomba d'água No ano passado Tá tudo em ordem Tá tudo novo Então Deus quiser aí Passar mais dois anos aí Com essa correia dentada Aí agora é só rodar Beleza? É isso aí, amigos Obrigado mais uma vez Por vocês me darem essa atenção Desejo a você Fique com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado! Fui!